E aí, galera do Segundão? Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Essa vai ser a aula 5, tá certo? De interpretação textual. A nossa aula aqui vai ser sobre inferências. Inferência é esse entendimento. Perceba que as questões falam assim, né? Nesse texto é inferir que. Então vai ser o acrescentar, fazer uma colocação. Ela tem muito a ver com conhecimento de mundo. A inferência hoje, ela vai ser sobre tirinhas. Então nós temos aqui o livro 4, tá? Capítulo 13, página 14, tá certo? E aí eu coloquei um conceito aqui, que no meu ponto de vista é interessante, né? Não gosto de colocar muito texto aqui nos slides não, mas esse aqui eu achei interessante. Que ele diz o seguinte. A tirinha é um dos gêneros textuais mais populares entre os jovens, entre nós, né? Todos nós jovens. Hoje se observa que ela é muito empregada nos livros, nos sites, nas redes sociais e em muitos outros meios com as mais diversas finalidades. Seja para provocar humor, representar um pensamento, ilustrar uma situação ou estabelecer uma crítica. Aí vejam. Lembra que essa história de provocar humor, que na sala de aula a gente fica às vezes brincando, né? Não percebemos muitas vezes esse humor. Porque a gente imagina quando fala em humor, uma situação em que vai ser muito engraçada e a gente vai ficar rindo ali ou com vontade de rir. Dificilmente isso acontece. Esse humor é muito colocado pela quebra da expectativa, ao que chama a atenção. Então sempre lembra que essa ideia de humor é essa quebra da expectativa. Então acho que vai ser uma coisa lá no meio, tem um acontecimento diferente, tá? E aí eu coloquei aqui, como fala sobre tirinhas, eu coloquei umas tirinhas para a gente só ter uma noção sobre isso. É um assunto simples. O mais importante aqui será fazer as questões, tá certo? E resolvê-las e ver essas questões, se você está acertando a maioria delas, beleza? Então essa é a ideia aqui das tirinhas. Um gênero textual muito utilizado. Tem até livros, né? Livros de romance aí, feitos com tirinhas do começo ao final, que vai ser, no caso, pode ser o Gibi ou a História em Quadrinho também, beleza? E aí vamos lá. Ver o entendimento dessas tirinhas. E esse é o mais importante, o entendimento, beleza? Essa tirinha aqui tem, inclusive, um livro de vocês, tá? Na mesma página. Pai, fale a verdade. Existe gente que come o que quiser a qualquer hora, e aí eles existem. E gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho, e que troca de roupa todo dia. Aí o pai diz, existe, existe. E aí ele olha aqui a imagem, né? Essa terceira imagem aqui. Perceba a situação, né? Isso são moradores de rua, né? Chamam aí com um cobertorzinho, né? Uma esquina, um canto aí de uma rua qualquer. E ele olha para cá, aí ele diz, de que planeta eles são? Então, perceba que aqui, no caso, há uma crítica à situação dos moradores de rua. No caso aqui mostrou uma criança. A criança, normalmente, se ela não teve outra vida, ela não sabe o que é isso. Talvez ela ouviu essa história em algum lugar, e fez esse comentário, não é isso? Porque ela não sabe, a vida dela é essa. Ela está sempre na rua, ela só vai comer quando tiver comida, e não a qualquer hora, porque ela não tem essa situação. Ela só vai tomar banho quando puder tomar um banho. Então, a situação é bem mais complicada, bem diferente da realidade da maioria das pessoas, digamos assim. Tem um grupo que tem essa realidade, triste realidade, mas tem um outro grupo que tem essa realidade bem melhor, tá? Então, ele pergunta ali, que planeta eles são? Então, vejam que essa tirinha aqui, no caso, faz uma crítica pesada a essa situação dos moradores de rua, que não era nem para existir mais. Porém, por uma série de fatores, essa situação ainda existe e existirá ainda por um bom tempo, talvez, né? Vamos embora. No próximo slide, ele fala aqui o seguinte. Não sei se vai dar para visualizar um pouquinho, mas dá para ver, né? A primeira aparição da Mônica, do Giba, da turma da Mônica, bem conhecido, né? Giba lá do Maurício de Souza e tal. E ele diz, ó, legal, o Cebolinha, né? Vou ver quantos quilômetros que o Cebolinha tem dificuldade com a letra R, né? Eu ando assim. Ele fica andando assim no meio fio. Saia da frente, menina. Deixa o equilibrista passar. E aí a Mônica mete o sanção, né? E aí o Cebolinha diz lá no final. Agora, sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então, veja que lá no finalzinho, a quebra da expectativa foi justamente essa ambiguidade com a palavra desequilibrar, com o verbo desequilibrar. Que ele utilizou desequilibrar, porque ele perdeu o equilíbrio e caiu, né? Porque ele levou uma coelhada, né? A Mônica jogou o sanção nele. E colocou a questão do desequilíbrio em relação de relacionamento homem-mulher, em questão de gêneros, né? O pessoal antigo. Então, a primeira aparição, a ideia da Mônica é essa ideia de superioridade que tem, né? Mas perceba que aqui nessa tirinha, não teve essa ideia de superioridade. Não foi o foco, digamos assim. Existiu, mas não foi o foco. O foco foi mesmo a história de falar a questão da ambiguidade aí, da palavra desequilibrar, com o desequilibrar de cair, literalmente, né? E o desequilibrar de ficar sem saber o que fazer. De perder o equilíbrio de saber o que fazer em relação a sentimentos e por aí vai. Essa foi a primeira aparição da Mônica, tá certo? Beleza? Nós tínhamos um outro quadrinho. Todos esses quadrinhos tinham lá com vocês, tá? No livro de vocês. Que é do Calvin. O Calvin é um menino que ele tem uma, como é passado, uma esperteza muito grande, né? Ele coloca situações filosóficas, sociológicas, como se não fosse referente à idade dele, né? Porque, por ser uma criança, talvez ele não tivesse esse conhecimento todo. Acho que tem hora que ele é bem criança também. Isso é legal da parte dele, né? E aí é uma quebra da expectativa. Perceba que aqui não tem linguagem verbal. Só existe linguagem não verbal. A tênia é só essa. Calvin vem com o guarda-chuva. Jeitinho faceiro dele, esses cabelos estilosos. E aí começam os pinhinhos de chuva. Ele coloca a mão aqui para perceber. Daqui a pouco vai fazer o óbvio. Pelo menos é o que nós achamos, né? Vai abrir o guarda-chuva. Na hora que ele vai abrir o guarda-chuva, que a gente acha que ele vai abrir o guarda-chuva, ele faz isso, claro. Abre o guarda-chuva, só que ele não usa o guarda-chuva para se proteger da água da chuva. Ele coloca o contrário, faz uma poça e fica brincando dentro dela. Então, aquela da expectativa, e aí já tem um pouquinho do humor, né? Da presepada, da questão da criança, da traquinagem. E o Calvin tem muito disso. Então, a ideia de abrir o guarda-chuva é proteção, é uma ideia massa. Mas aí, não, eu não vou fazer essa coisa normal. Não vou fazer isso que todo mundo faz. Eu quero é brincar dentro da lama, né? Dentro da água, dentro da água. E aí ele fica ali, olha a alegria dele no último slide, brincando ali no guarda-chuva, né? Fazendo a poça. Então, esses três exemplos aqui eu achei interessante. Colocar para a gente, para mostrar a questão das tirinhas em relação à linguagem, né? Em relação à inferência. E aí, só para a gente, como eu disse no início, o mais interessante é entender a tirinha. E, na hora das questões, respondê-las e acertar as questões. Isso é o mais interessante. Então, tem mesmo que fazer esse hábito de estar fazendo as questões. Beleza? Diante disso, da explicação, nós tínhamos exercícios da página 18 à página 23. Aí, o que acontece? Vocês assistem ao vídeo, assistem à aula, e aí, teve dúvida na questão, na nossa aula no Meet? Professor, eu tive dúvida na questão 2, na questão 3, a questão que for. E aí, na hora, nós vamos estar com o livro, e a gente vai e tira essa dúvida de vocês. Beleza? Porque é por isso que é interessante. essa aula gravada e o nosso encontro lá pelo Meet. Tranquilos? Fiquem bem. Saudade boa de vocês. Estudem direitinho. Tamo junto. Beleza? Valeu!